Fala, gente! Quinta-feira maravilhosa! Hoje é dia da gente fofocar, falar mesmo, porque nós é dessas, né? Eu amo, eu amo. Guilherme Neves, seja bem-vindo. Eita, bebês, que meu país Goiânia tá pegando fogo igual a formação de roça, né? Menino, o negócio lá foi negociado demais da conta. Você viu aquela formação de roça? Que que foi isso, né, menina? Gente, o Zé Love, vou te falar. Juntou com aquele Yuri. O Yuri também chegou pra botar pressão ali, né? E o pior que assim, tá rolando, meio que assim, a internet tá falando, não sou eu, né? Tá rolando uma perseguição aí do grupão, né, com o Juninho. Você acha mesmo? Será, meu Deus? Recebeu 11 votos ontem. Nossa, parece que foi uma junção ali, né? Você entraria num grupinho assim, pra poder tirar o coleguinha? Depende. Fala a verdade! Eu acho que não é muito bem visto aqui fora. Né, esse negócio de grupinho, né? É, grupão, não é muito bem visto não. Mas um grupinho ali de três, quatro… Eu acho que eu votaria realmente quem fizesse gracinha com a minha cara, e você? É, eu também. Não é verdade? Ah, tem que ser verdadeiro. Mas vocês sabem como é que é, né? Fazenda, fazenda, bebês. Inclusive… Todo mundo afuado, né? Todo mundo fica sério naquele Resta 1, menino. E eu lá em casa já se agoniada, fiquei agoniada. Inclusive foi o Fernando que ficou por último no Resta 1, hein? Pois é, caiu. Ficou por último e não gostou, hein? Não gostou. Mas você tá doido, acho que vai dar uma adrenalina se a gente que tá em casa, acompanhando, na hora que fala, fulano, Tayara, quem que você vai segurar aí, menina? Falar, vamos pegar o Guilherme, Guilherme, que… Inclusive, vamos falar quem que tá, né? Na roça, que é importante. Isso. Temos o Fernando, né? Temos também o Juninho. E temos a Larissa Tomás. A Larissa. Precisamos falar sobre a Lari. Você viu aquele negócio do Lampião lá, que eles combinaram, o menino, o treino, não deu bom, não? Não foi bom. Acho que assim, pegou mal pra ela aqui fora também, hein? O Sacha lá tentando se redimir, falar que não sabia. Inclusive, eu dei uma… Não caiu não, não colou não, neném, ó. Não caiu, não caiu. E eles ficam nessa, né? De casal, que não é casal. Ah, é estranho, né? Combinado. Resolve logo, vai viver a vida, gente, né? Eu acho. Mas eu acho que não foi muito bom pra Larissa no jogo. Justamente porque ela já tá com mais de 40% de intenções pra sair nessa fazenda. Caramba, que fase, hein, Lari? Será que vai ser a próxima entrevistada? Será que vai ser mais uma mulher? Será? Mas e falar em mulher? Ontem, né, tivemos aí a prova do fazendeiro. Fiquei também naquela agonia, né? Você viu aquela prova de outro? Ele carregando aquele negócio do mel lá pra colocar dentro do outro negócio lá. Foi babado, hein? Foi babado, foi babado. Foi demais, eu achei que o Fer ia ganhar. O pior que o mais babado foi quem ganhou. Foi. Nossa, a cara da Flor. Não, na hora que ela chegou lá dentro. E ele tá nem aí mesmo, não. Em festejo, o povo veio. E ai, todo mundo gritando. E a Flor lá, pegou o chapéuzinho assim, né? Todo vídeozinho. Vamos explicar pro pessoal. Vamos explicar pro pessoal. Porque quem não entendeu, quem não pegou, a Júlia ganhou, gente. A Júlia ganhou. E ela tinha sido indicada na última roça pela Flor, que era fazendeira. Então foi um pote. Você achou que essa indicação foi legal, assim? Que ela falou, ah, quero indicar quem não faz nada. Muita gente não gostou, né? É. Também achei meio... Muita gente não gostou, não. Mas eu assim, olhando assim, de uma perspectiva neutra. A Flor teve a justificativa dela. É, cada um faz o que quer. É, cada um faz o que quer. Quando é fazendeira, será que ela vai rebater a Júlia? Será que ela vai botar a Flor? Será? Será, gente? E caiu o questionamento, bebês. Nossa, chumbo trocado. E assim, depois da roça, ainda teve punição. 24 horas sem água, bebês. Isso mesmo. Zelove, Zelove. Puta calma, neném. Gente, Zelove tá impossível, hein? Tá impossível. Que treta foi essa? Foi uma treta, assim, né? Terrível. Fiquei chocado. Falou até o que não devia. Fiquei chocado, hein, com Zelove. Mas ele tá hablando. Tem gente, assim, que gosta de entretenimento, né? Ele fala mesmo, né? Ele fala. Não é baú pra guardar nada, então tem que falar mesmo, né? Só que tem isso também, né? Punição. O que você pensa sobre punição? Quando a pessoa faz lá uma punição por querer mesmo. E ela sabia, né? Sabendo, por querer mesmo. Nossa, eu ia ficar muito brava. O que você faria? Nossa, eu ia ficar brava demais. Eu ia fazer outra punição. Outra? Só pra causar. Eu ia fazer outra. Eu ia ficar a casa toda. Ia todo mundo. Eu amo, eu amo. Eu ia ser dessa. Você também ia fazer isso ou não? Ah, depende. Acho que sim. Você tem cara de ser danadinho. Gente, depende. Acho que punição. Acho que faria um barraco, uma coisa assim. Mas uma punição reversa. Mas eu ia ficar chateada. Eu ia falar. Eu ia falar. Ah, eu ia falar pros quatro cantos. Ia andar com a mão na cintura. E eu ia tirar a satisfação dele mesmo. Você também tem cara de barraqueira, hein? Aqui, assim, assim. Só um tiquezinho. Não, eu não sou barraqueira. Só um desaforo pra casa. Falou, vai levar. Ah, boa. É isso. É bem assim mesmo. A altura do campeonato desse não é produção. Não. Eu amo. Que isso. Adoro também, viu? Rolou também uma crise envolvendo a Camila, né, menina? Eu vi aquilo. Você viu aquilo? O que você acha dela? A larga chegou lá, ficou toda assim, né, recente. Todo mundo sem entender o porquê a crise de choro. Mas eu acho que é a pressão. Acho que é a pressão. E a gente não tá acostumado a ver todo mundo ali. E eu acho que foi a pressão que causou isso nela. Que ela não está acostumada a viver isso, né? Eu acho que pode ser da pressão. O que você acha? Eu também acho. Eu tô vendo ela muito apagada no game ali. Não tá muito... Sabendo o que fazer, né? É, tá muito apagada. As alianças dela não tá muito legal também. Eu acho que ela deve estar se tocando. Que ela não tá sendo bem querida ali no grupão. Que eram as amigas dela. É chorar pra dar uma aliviada. Limpa esse choro, mulher. Põe a cara pra bater. E vai pro jogo. Vai arrasar. Vai viver, gente. Vocês têm que aproveitar esse momento que vocês estão dentro dessa fazenda. pra viver, pra curtir, pra mostrar por que veio. Que nem a Vivi falou. Sai debaixo desse edredom. Vai curtir. Vai fazer as coisas. O sol, os bichinhos. Ah, tem que viver. Não tem que ficar só dentro da casa, não. Vai curtir o povo. Vai conversar. Sem treta, por gentileza. Eu acho que sem treta é difícil nessa edição, hein? Essa edição tá entregando. A maldade, a maldade. Sem treta. Ai, coisa boa, viu, gente? Mas agora a gente vai bater um papo super legal com ela. A primeira eliminada. Já sabe o que você vai perguntar pra ela? Já sei tudo, né? Já tá tudo aqui. Inclusive, será que ela vem pro nosso país, Goiânia? Em algum momento? Ai, eu acho que sim, hein? Fiquei sabendo que ela é de Brasília. É, ixi, sim. Tem parente aqui na nossa Goiânia veia. Fiquem atentos, fiquem atentos. Que ela é poderosa. A gente vai entrevistar ela, Vivi Fernandes. Oi! Que prazer estar falando com vocês. Diretamente ali da Record. Seja muito bem-vinda, viu? Que delícia. Tem pequi aí? Tem, viu, menina? Você gosta de pequi? Eu adoro. Galinhada? Muito. Nossa, eu adoro. E aquela pamonha, mulher? Ô, menina. Tô até com saudade. Olha só que tudo é. Tá vendo? Tá vendo? Tem que vir. Eita, essa mulher é diferenciada mesmo, viu? Além de ter passado aí, ó, pro vários programas de televisão, né? Atriz, né? Assistente de palco. E ainda dubladora. Fiquei encantada. Parabéns pela sua história. Obrigada. Muito obrigada. E a gente quer saber. Agora vamos fofocar? Vamos tricotar aqui, né, Guilherme? Vamos começar as fofocas. Eu quero saber como é que foi, assim, na hora que você soube, falou, caramba, tô aqui, você é a primeira eliminada da Fazenda 16. Como é que foi receber essa notícia? Ai, foi péssimo. Porque ninguém quer sair logo de cara, né? Todo mundo quer chegar até a final, né? E ganhar o prêmio de 2 milhões. Mas, no mínimo, quer render mais um pouquinho, deixar pra sair e ir lá pra novembro, né? Mas, infelizmente, eu subi do Paiol, não consegui criar muitos laços ali, né? Caí naquele resta 1 e fui parar numa roça muito forte com os dois cabeças do grupo maior e do grupo menor, né? Que é o Zé Love e o Sacha. Ali eu sabia, quando eu entrei, eu falei assim, ó, seja o que Deus quiser, né? Eu fiz o meu melhor, mas eu acho difícil eu ficar, permanecer aqui na sede, né? Então, já tava, fiz até uma despedida ali, o pessoal conseguiu acompanhar. Eu fui me despedir dos animais e fiquei mais reflexiva, assim, pensativa. Mas, tem um lado bom, né? Ser a primeira eliminada faz história. É isso aí, faz história, né, Guilherme? Falando em Paiol, conta pra gente como que foi esse momento lá do Paiol. Nossa, foi muito intenso. Foi muito corajoso da minha parte também. Porque muitas pessoas até negam o convite por começar pelo Paiol, né? Porque o Paiol é uma roça, é a primeira roça. Então, você entra por uma roça. Então, é muito difícil. Mas eu falei, ah, quer saber? Eu vou, né? Se eu não conseguir esse ano subir pra sede, eu tento ano que vem também. Vambora. Foi uma experiência muito bacana, porque você fica ali. Você não tem momento pra respirar o ar livre lá fora, não. Eu tomo um solzinho, não. Você fica ali, realmente, confinado no Paiol com as outras sete pessoas, né? Que estavam ali comigo. E aquele sentimento depois, né? De passar pra sede, foi assim... Quem pôde acompanhar, viu aquele meu grito. Grito de, nossa, consegui realizar esse meu sonho. Foi muito especial e vou guardar pra sempre esse momento. Que coisa boa, Vivi. A gente fica muito... A gente sente essa emoção em você, né? Essa experiência marcou bastante a sua vida. E o que você tá sentindo mais falta dentro da fazenda, assim? Nossa, de tudo. De verdade. Até da brigaiada toda. Eu me senti... Eu sinto falta daquele ar. Sabe? A sede tem um cheirinho especial. E da piscina, do ofuro, dos animais, principalmente, né? O colorado, as minicabras. Aquele pôr do sol maravilhoso. Tudo ali é muito gostoso, sabe? Assim, daquela rotina, sabe? De acordar todo dia, saber... Não saber o que vai acontecer. Se alguém vai colocar o dedo na tua cara. Como você vai reagir. Sentir falta da Adriane, né? Conversando com a gente ali diariamente. É de tudo. Legal, legal, legal. Essa experiência. Muito legal. Você chegou a comentar, né? Que você não chegou a fazer muitas alianças lá dentro. Você sabe o que você poderia ter feito diferente pra ter mudado seu destino no jogo? Então, assim, eu não consegui. Eu acho que eu não conseguiria. Nem se eu ficasse essa semana também. Eles estavam muito firmes. Apesar do grupão... Eu sempre comento isso. Dentro do próprio grupão tem ramificações. Tem mini-grupos dentro daquele grupão. Era difícil ultrapassar ali as barreiras, sabe? Até porque também eu sempre tive como certo um jogo mais solitário. Eu transitei ali entre as pessoas. Eu conversava com todo mundo. Eu não tive grandes embates. Mas fui política. Mas é difícil você firmar uma aliança, né? Porque as pessoas... Depois eu vi que as pessoas são muito desleais. Elas te juram um amor eterno. Não vota em mim, por favor. Mas a primeira oportunidade, ela vai te tacando fogo no feno ali. Então, é complicado isso. Eu acredito mesmo que a minha saída foi realmente por conta disso. De cair numa roça muito forte. Eu acredito que qualquer outro jogador, qualquer outro peão que caísse nessa roça também sairia. Porque as pessoas querem os maiores vilões, né? Os maiores embates ali que permaneçam por mais tempo. Então, nenhum dos dois sairia. Qualquer pessoa que chegasse ali, tchau. É rua. Tá certo. E eu ouvi você falando também na entrevista sobre a festa, né? Você falou assim, meu sonho era participar da festa. E você deu pra curtir mesmo? Você aproveitou? Você queria ter feito mais alguma coisa que você não fez? Olha, a festa foi incrível, né? Eu sempre falo assim, gente, eu consegui gabaritar a fazenda. Imagina, eu entrei pelo Paiol, fui pra Baia, consegui conhecer o Colorado, tratei das aves e fui pra roça, consegui viver o momento da festa. A festa é incrível, gente. É assim, é muito maravilhoso. Principalmente teve a participação do Thierry cantando ali pra gente. Foi muito gostoso. É uma emoção enorme, sabe? Assim, eu fiquei... Eu fui a última a sair. Então, eu curti muito mesmo. Eu não faria nada de diferente. Eu acho que o diferente seria mesmo um dia de cada vez pra frente. Pra trás, eu fiz o meu melhor. Eu fiz o que tinha que ser feito. Eu me orgulho muito da minha trajetória, de muita persistência, resiliência e de muita coragem, sabe? Porque eu acredito que tem muita gente que não conseguiria suportar isso. É muito intenso aquilo tudo, sabe? Eu tenho certeza que alguém ia chegar, se estivesse no meu lugar, ia tocar o sininho. Porque a minha experiência foi de... Eu sempre gosto de exemplificar dessa forma. Imagina você numa cidade com seus pais, seu pai é transferido e você pega o ano letivo do colégio, em outra cidade, no meio do ano. É essa a sensação, sabe? Dos coleguinhas ficarem te olhando, ficarem te observando, com medo de você ter alguma informação privilegiada, até mesmo por eu ter vindo do paiol, né? Então, é essa a sensação. Mas o meu sonho era maior que tudo isso, por isso que eu só saí por conta da roça, senão eu tava lá agarrada. Olha só, né? Olha só. E falando ainda sobre o confinamento, qual que foi o momento mais difícil pra você, dentre esses que você citou? Eu acho que essa é realmente lidar com o ser humano, né? É uma imersão bem profunda mesmo. As pessoas, todo mundo, quando chega ali, é uma extensão do lado de fora. As pessoas têm gatilhos, têm traumas, têm vivências, culturas diferentes, né? Então, tem muita diversidade. As palavras que as pessoas lançam, a forma, né? Muito preconceito, muito feminismo seletivo, aliás, preconceito seletivo também. Comigo não pode, com você eu vou lançar preconceito, etarismo. Essas coisas são muito difíceis, porque quando a gente tá aqui fora, a gente exclui e bloqueia. E a gente não faz parte daquela rodinha, a gente não fala mais com fulano. Lá dentro não tem como você excluir ou bloquear, né? Você tem que ter uma firmeza, uma coisa muito forte e firme dentro de você, pra você conseguir suportar aquilo ali. porque é bem difícil. É uma energia muito densa que você tem como experiência ali dentro. Ainda bem que tinha a parte externa, o sol, aquele luar maravilhoso, os animais, né? O carinho e o amor puro deles, pra poder dar aquela purificada e detox na gente, pra gente poder viver uma vida mais com equilíbrio ali dentro, porque é bem complicado. Tá certo. E eu quero saber uma coisa aqui. Qual a amizade de lá de dentro que você vai querer carregar aqui fora? Permanecer conversando, descontraída? Olha, o Albert foi uma grande surpresa. Ele começou comigo lá no Paiol, né? Subiu comigo pra sede. É um homem íntegro, bom caráter, uma pessoa família, é um cara muito boa gente, sabe? É uma pessoa que eu quero sim conversar com ele depois aqui fora. Ele que é casado com a Adriana, né? Que a da Adriana é a rapaziada, Adriana Ribeiro. Então, a gente tá querendo, sabe? Eu falei até com o meu maridão, vamos fazer uma pizzada aqui, depois dar risada disso tudo. A Larissa também, por ser uma mulher forte, batalhadora, uma história de vida muito bonita, de muitos desafios, sabe? Eu quero muito também tomar um sorvete com ela aqui fora pra gente rir e chorar de toda essa experiência maravilhosa. Coisa boa. Mais uma pergunta aqui pra ela? Então, você chegou a falar que era o sonho, né? Entrar pra fazenda. Qual que foi a maior experiência, o maior desafio, além de tudo? O que você mais conseguiu aprender de lição com a fazenda? Então, eu sempre falei desse meu sonho mesmo. que vai além dos dois milhões, sabe? Não é só o prêmio, não é só o topo de chegada ali, o prêmio. É a jornada, é o percurso, o processo de tudo, sabe? Isso me encanta. É desafiador. Eu sou uma pessoa muito intensa, dinâmica. Eu sabia que o reality ia me trazer essa força, mudança de pensamentos, virada de ciclos, encerramento de ciclos pra só coisas novas. É uma experiência, eu falo como ser humano mesmo, sabe? A pessoa, Vivi. Eu saí totalmente diferente, porque como lá tem muita, muita fala sobre todo mundo, na verdade, todo mundo ali é o seu oponente, é seu adversário. Mas você pode ter adversários aqui fora, né? Ou lá dentro e tratar com mais respeito o ser humano, né? Então, essa melhora interna, né? De coisas que eu tava muito dentro de bolhas e essas mudanças de comportamento mesmo, assim. Essa vivência que eu vou levar pra sempre, pra minha vida, é muito ímpar. Eu tenho 47 anos, eu nunca vivi nada parecido. E eu precisava disso, pra grandes mudanças na minha vida. Coisa boa, se você fosse a fazendeira hoje, quem você mandaria pra roça? Essa é boa. Olha, eu mandaria pra roça todo mundo, as pessoas que eu vi que estavam conformistas, elas não entendiam que você tá numa fazenda, a Fazenda 16, que tem uma audiência incrível, pessoas muito mornas, mais ou menos, em cima do muro, pessoas com aquela, sabe assim, adormecidas, gente que só come, dorme, come, dorme, que ficam embaixo do chapéu de outras pessoas, atrás de outros grupos, né? Se sentindo protegidas. Falta coragem nessas pessoas, mais pulso, mais firmeza. Então, com certeza, Cauê, Gui, até mesmo o Juninho, que eu amo de paixão, mas ele tava anestesiado, né? Falta um pouco de força, de brilho nessas pessoas. Então, quem tá assim, tem que vir pra fora. Tá certo, quer mais uma? Pra finalizar? Pra finalizar, Vivi, tem algum novo projeto pra contar pra gente, agora que você saiu da Fazenda? Cara, tá acontecendo tanta coisa maravilhosa pra mim, e assim, primeiro eu tenho feito muito, sempre eu falo isso nas minhas entrevistas, né? Falar sobre sonhos, acreditar nos seus sonhos, uma hora acontece, e acontece mesmo, eu sou prova viva disso, acreditar no processo de tudo, e acreditar que, às vezes, por exemplo, eu sou a prova viva disso também, era meu maior sonho, eu fui a primeira eliminada. Gente, o que você tira disso tudo? É que tem coisas melhores, outras oportunidades, né? Abriu a porteira, realmente, pra mim, nessa saída, mas de coisas muito positivas também, né? Então, eu tô abraçando todas as oportunidades que estão aparecendo, principalmente na TV Record, essa emissora incrível, já falei pra eles, se tiver outro reality, pode me colocar, participação em novela, um quadro em algum outro programa, podem me colocar, que eu tô preparada, viu? Eu quero abraçar tudo, e mais um pouco, principalmente na TV Record, que, ó, foi a primeira emissora que eu trabalhei, lá nos anos 90, e olha que interessante, vou voltando agora, então, eu tô pronta pra onde eles me colocarem, eu tô feliz. Tá certo, então, obrigada, viu, pela sua participação, essa entrevista maravilhosa com a gente, aqui em Goiânia, e seja bem-vinda, quando vier aqui em Goiânia, pode vir visitar a gente. Tchau, tchau, Vivi. Eu vou dar uma passadinha aí, porque eu quero arrangar, filar um almoço bem gostoso, uma galinhada. Eu quero ver, hein? E conhecer vocês, sim, com certeza, eu adoro Goiânia, pra quem não sabe, eu nasci em Brasília, então, eu sempre passava por Goiânia, porque eu tenho parentes aí, nesse lugar, nessa cidade maravilhosa, viu? Tá certo, obrigada, beijão. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau. Obrigada, Vivi, pela participação. Nossa, que entrevista incrível, né, Guilherme? Incrível, né? Amém. Obrigada também, pela sua participação aqui hoje, volte sempre. Pode deixar. Gente, olha só, e lembrando que na próxima quinta-feira, tem muito mais, tem mais uma entrevista com o próximo eliminado da Fazenda 16, e hoje tem eliminação também, hein? Se inscreva lá no canal do YouTube, se inscreve aí, hein? Te espero, e também segue aí no Instagram, Record Goiás. E aí, e aí, e aí,